E começa o espetáculo! Olha, essa foi cravada, hein? Olhozinho de passas. Olha, está facinho esse olho, hein? Vai, acerta lá para nós ver. Não faz foquinho não, mano. Não faz foquinho. 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 Não faz foquinho, mano. Vai, bruto de frão. Vamos ver. Front side, blank slide. Não faz foquinho. Não faz foquinho. Não faz foquinho. Não faz foco. Não faz foquinho. Agora o filme corre o meu inteiro, mano. Só me gravei certo. Seu pai que ensinou essa pra você, né? Pior que não, ele não sabe. Sabe sim, ele esconde, ele sabe sim. É isso aí no game, mano. Os caras, ele bateu um cara desse. Olha os flipinhos humildes. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu pego, porque esse é o meu skate, cara. Vai, você tem uma manobra com o meu skate. Tem umas 10. Essa borda, ó. Essa borda já tá com vela, já, né? Já tá escorregando. Ela tá dando uma travada, mas agora já tá zerada. Vai, essa daí, vai. Vai, lá, certa. Vou cercar o sol. É um monte de... É, tem um site de Fibble Grind. Ó, em 5 minutos ele acertou 30 manobras. Quantas não, ele acertou umas 10 já, né? Ah, mas olha. Tem aquele... Tem um vídeo lá que você acerta nos slides com os dois pés juntos e sai de chove, você viu? Ah, eu já... Cê viu? Cê viu? Ah, essa é uma coisa... E assim, e aí... Ah... Ah... Ah quê? Ah... Ah, é... Ah... 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 Ah Ah... Ah...